Eu estou dando, então, uma aula aqui para a Liga de Homeopatia da Faculdade em Bimurumbi de Piracicaba, é isso? E também a Liga de Ginecologia e Obstetrícia, porque eu tenho essas três especialidades, que são especialidades médicas, reconhecidas pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Federal de Medicina. Então, qual que é o maior sofrimento que um estudante de medicina ou um médico tem? É não conhecer o futuro, é não saber o que vai dar, aquilo que você faz, aquilo que você escolhe, para onde isso vai te levar. E essa falta de, vamos dizer assim, de perspectiva do futuro, acaba restringindo a sua conexão com a vida, porque você quer ter certeza de um resultado que você não sabe que ninguém pode trazer. Então, eu me lembro muito bem disso, essa dificuldade em fazer uma escolha, como que isso fez sentido para mim, escolher uma especialidade médica é algo que é muito difícil para um estudante de medicina, a menos que ele tenha clareza da sua paixão. Então, o que eu quero falar hoje para vocês e para quem está me ouvindo aqui é como que é você fazer uma escolha de algo que faz sentido para a sua mente e para o seu coração. Nós temos esse chamado, medicina é vocação. Medicina é vocação. Medicina não é uma profissão, é uma vocação. E qual é a diferença de uma vocação e de uma profissão? Uma profissão você faz mesmo, você vai em um banco, você é caixa de banco, você trabalha no supermercado, você trabalha em uma empresa, você é operador, você trabalha na bolsa de valores, você tem uma profissão. Agora, vocação tem algo que você faz como paixão pelo ser humano. É paixão pela humanidade, é paixão pelo sofrimento alheio, porque a medicina é uma opção de vida em que você vai, certamente, abrir mão da sua individualidade, da sua liberdade. Você vai perder algumas questões em prol de cumprir uma missão de vida. De deixar que a sua passagem aqui na Terra, a sua missão de vida, seja realizada. Então, é isso que eu vou estar falando para vocês. E, particularmente, como você poder combinar ciência, compaixão e missão de vida. Ciência, alopatia. Homeopatia, que também é ciência, aliás, eu vou falar para vocês como que a homeopatia, ela iniciou a ciência na medicina, porque o Haneman foi um dos maiores médicos homeopatas do mundo, um dos maiores médicos do mundo, a história da humanidade, e como conciliar tudo isso a nível pessoal e ter realização profissional e satisfação financeira com tudo isso. Bom, então, basicamente, um homeopata, ele está fora da matrix. Ele pensa fora da caixinha. Então, qual que é o pensamento da caixinha? Qual que é o pensamento do mainstream, das pessoas que estão alinhadas com as big pharma, com a medicina cartesiana? Qual que é o pensamento? A doença é aquilo que é visível. A doença é aquilo que o raio-x detecta. A doença é aquilo que aparece no ultrassom. A doença é aquilo que é captado pelos meus cinco sentidos. Só que, hoje em dia, isso não faz sentido para os pacientes. 80% dos pacientes chegam em consultórios com queixas vagas, com uma depressão, com uma ansiedade, com uma insônia, com uma dificuldade de articulação, com uma dificuldade no casamento, com dificuldade da sexualidade, com dificuldade de lidar com dinheiro, com dificuldade de lidar com filhos, de educar filhos e não saber, de sua inserção na sociedade, pessoas que, às vezes, estão casadas e não estão felizes nem realizadas num casamento. Como que você vai fazer um ultrassom, um raio-x dessas pessoas? Não tem. Aí, vão entrar num outro tempo, que é justamente o momento onde você vai entender como que a homeopatia é a medicina integrativa, sistêmica, que é isso que eu faço hoje, já vou me falar para vocês, integra a ciência com a medicina, com a arte de curar. É uma arte. Curar é uma arte. A arte de curar. Bom, eu queria também convidar vocês para me seguirem no Instagram, que ainda não está me seguindo, ali vocês vão encontrar muito conteúdo daquilo que eu faço, que é medicina integrativa, sistêmica. Já vou explicar para vocês o que é isso. Mas, basicamente, eu vou apresentar algo para vocês aqui e no final vou abrir para discussão, para perguntas e respostas. Então, se você tem uma pergunta que você gostaria de fazer, você anota aí a pergunta e no final a gente responde a sua pergunta, tá? Bom, meu nome é Adailton Salvatore Meira, eu sou filho do Walter e Aquileia. Walter é um baiano do sul da Bahia que emigrou para São Paulo com 21 anos e Aquileia é a 14ª filha de um italiano que também emigrou para o Brasil com 11 anos de idade. Então, eu sou fruto de duas culturas muito bem estabelecidas, a cultura baiana, que é historicamente, assim, meus antepassados, eu vou lá em 1700 e pouco, vem toda uma história. Tive um tataravô que era médico, eu não sabia disso, soube isso recentemente. Tive um bisavô que era o dono da única farmácia que tinha numa cidade no sul da Bahia que depois ele tratava, curava as pessoas com... Então, assim, não tinha médico que eu conhecia, mas existe algo na família, vocês vão ter que ver na família de vocês, que é essa vocação para cuidar dos outros, para aliviar o sofrimento dos outros. Eu cresci em Presidente Prudente, uma cidade interior de São Paulo, tive uma infância muito livre, muito gostosa, brincando na rua, tinha liberdade, andava de bicicleta, andava na cidade inteira, nadava nas lagoas, acampava, enfim, andava de carrinho de rolemã e eu estudei em colégio público. Então, quando eu tinha 15 anos, eu falei assim, pai, eu quero ser médico, decidi. Por que acontece? Eu estudei música dos 8 aos 15, eu estudei piano, e eu tinha uma dúvida entre ser músico ou médico, fiquei assim. Aí eu falei, não, eu acho que se eu for médico, eu vou poder ser músico também. Então, eu continuei com a minha paixão pela música, pelo piano, pelos instrumentos, continuei tocando, fui músico muitos anos, e me apaixonei pela medicina. E aí, meu pai falou, olha, pôs a mão no meu ombro, ele falou, muito boa a escolha que você fez, é muito legal. Só que o seguinte, você estuda, estuda muito, tá? Para você entrar em uma faculdade pública, porque se eu for particular, eu não vou poder pagar. Cara, aquelas palavras me dão um ânimo, assim, deu uma vontade. e aí um tio meu conseguiu uma bolsa para mim, um objetivo em São Paulo, e eu fui para São Paulo e aí eu estudava. Eu estudava 12, 13, 14, cheguei a estudar 15 horas por dia, durante dois anos. Dois anos sem ir no cinema, sem assistir televisão, sem nada, focado. Pá, 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 pá. Eu tinha um objetivo, meu irmão já tinha entrado na medicina do Anicamp e eu queria a medicina do Anicamp. E aí eu consegui. E quando eu entrei, logo no primeiro ano, eu fui apresentado, me deram um livro do Isayaga, acho que deve ter esse livro até hoje. Esse livro aqui, achei. Tratado de Medicina Homeopática, Francisco Isayaga. Esse livro é ótimo, ele tem, o Isayaga é um médico homeopata argentino, e aí ele, foi indo, ele começa com a história da homeopatia, e a história é muito importante, e depois da homeopatia como ciência. Então, eu me apaixonei por aquilo, porque ele falava assim, olha, o indivíduo não adoece na matéria, no corpo, de fora para dentro. Ele adoece de dentro para fora. Ele adoece primeiro na energia vital, que isso depois complementa o mental e emocional dele, e depois, vai aparecer no corpo. Cara, isso é lindo demais, nossa, isso é uma revolução no pensamento. Assim, a doença não é a úlcera, a doença não é a apendicite, a doença não é o cálculo na vesícula, a doença não é a amidalite, a doença não é a meningite, a doença é outra coisa. Devorei esse livro, comecei a estudar a homeopatia, falei, eu quero fazer isso. Então, desde o primeiro ano, vocês estão tendo essa oportunidade de ter essa outra visão, não a visão de René Descartes, a visão de René Descartes foi em 1600, quando tem a quebra da igreja, do poder da igreja romana, vem a reforma com Martinho Lutero em 1517, depois, os livros, o conhecimento que estava nas abadias, nas religiões, é liberado. Então, vem o pensamento científico, o pensamento metodológico, o que é ciência, o que não é, e o René Descartes coloca, só existe aquilo que eu posso ver e pegar. Isso é legal por um lado, mas ele traz essa medicina cartesiana, ela limita muito. E hoje nós temos as consequências, as pessoas estão doentes, elas chegam no médico e o médico fala, você não tem nada. Cara, não tem nada mais desesperador para um paciente chegar e vir e falar, você não tem nada. Não tem nada visível, mas a doença não é visível. Bom, aí o que aconteceu? Aconteceu que eu arranjei uma namorada, minha primeira namorada, estava no segundo, ela foi na faculdade, 19 anos, e a irmã dela era obstetra e fazia parto em casa e parto na água. E eu fui uma vez para São Paulo e pedi para ela para assistir um parto. E eu assisti um parto em casa. Isso foi em 79, eu estava no segundo ano. Cara, aquilo foi lindo. Era uma atriz de teatro, ela subiu na cama assim, ficou de qualquer maneira, segurou ela por trás, o neném nasceu, ela pegou o neném no colo e foi no esquerdo, depois cortaram ali o cordão umbilical, e aí ela foi tomar um banho, levantou na casa dela, teve um médico, ele cuidou da criança, limpou do banho, meia hora depois ela estava lá na cozinha, foi tomar um chá com a gente, tomar um vinho, comemorar, falei, cara, isso é lindo demais, cara, obstetra, se isso é uma forma de nascer maravilhosa, e aí eu falei, essa é minha segunda paixão. E eu decidi fazer então ginecologia obstetrícia. Então eu fiz a faculdade inteira com essa visão da homeopatia, sabendo que a doença visível não é a doença, e aí toda a parte científica, a história da medicina, eu fui estudar muito isso, então o princípio da homeopatia é similia similibus curento, que é uma tradução latina de um aforismo enunciado por Hipócrates 400 anos antes de Jesus. E o Hipócrates falou também contrárias, contrária, curento, quer dizer, contrária, contrárias, curento, você pode curar pelo contrário ou pelo semelhante. Bom, Galeno, no ano 200 da era cristã, desenvolveu a cura pelo contrário. E a cura pelo semelhante ficou perdida, porém, até que o Hahnemann, em 1790, num golpe assim de... não sei como chamar isso, mas é um download, é um insight tremendo. Quem que era Hahnemann? Hahnemann, Samuel Christian Hahnemann, Frederic Hahnemann, Samuel, em homenagem ao profeta Samuel, que os pais dele eram judeus convertidos ao luteranismo, Samuel Christian a Jesus, porque é o cristianismo, e Frederic, que era o rei da Prússia naquela época. Hahnemann, que era o sobrenome. Hahnemann, ele era filho de um pintor de porcelana, pobre, portanto, não tinha origem nobre, mas extremamente inteligente. O cara, com 12 anos, o professor da escola de estudar falou assim, ó, você não precisa mais vir estudar, você já sabe mais do que os professores. Você vem onde você quiser, senta na sala que quiser. E o cara falava assim, com poucos anos, ele já falava mais de 6 línguas. O Hahnemann dominou 11 línguas. Tanto assim que durante a faculdade, ele se torna um tradutor, ele ganha vida como tradutor. E isso começou a abrir muito. Então, ele traduzia do francês, do inglês, o alemão, que ele falava na Alemanha, essa é uma região onde ele nasceu, que é em Meissen, na Alemanha. E aí, ele, com essa inteligência toda que ele tinha, ele chama atenção, e, vamos dizer assim, ele consegue um sponsor, um financiador que paga a faculdade para ele. E depois ele vai trabalhar para esse cara, que era o barão de Brookenthal, na Transilvânia. Onde ele encontrou... quem que ele encontrou na Transilvânia? Não, não foi. Então, o vampiro, né? O Hahnemann, lá na Transilvânia, ele tem uma experiência. Porque com esse barão, ele tinha minas de carvão. E os mineiros da mina de carvão, contraiam malária. Porque eles ficavam... chove, né? Entra água, ficava aquele negócio muito mosquito. E ele tratava a malária dos mineiros. Com quina officinalis. Com quinino. E aí, ele tratava. Daí, passou um tempo, ele vem para a cidade, depois ele casa, e aí, ele... Uma das desilusões do Hahnemann foi que, quando ele casou, ele tinha filhos, um filho dele ficou doente, e ele usou tudo o que ensinaram na faculdade. Tudo. E ele não conseguiu salvar esse filho, esse filho morreu. Quando esse filho morreu, ele falou, eu vou largar a medicina. Esse negócio aqui não serve para nada, não consegue, não funciona. e ele começa só a viver de tradução. E ele está traduzindo a matéria médica de Cullin, que fala sobre o quinino. E o Cullin fala uma grande besteira, fala que o quinino é um tônico gastro, não sei o quê. Ele fala, nada disso. Eu falei, eu vou experimentar esse negócio. E ele pega e começa a tomar uma dracma por dia, que são mais ou menos 4 gramas de quinino todo dia. Começa a tomar, começa a tomar... Aí, todo dia, vai tomando, vai tomando. Tem um dia que começou a ter febre. Que nem febre da... 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 do Covid. É uma febre intermitente, vem um dia, baixa, vem um dia... um febre intermitente, passou, tem febre. Hoje eu estou sem febre, todo dia eu estou sem... estou sem febre com febre, sem febre com febre, sem febre com febre. Ele falou, peraí, esse padrão de febre eu já vi lá na Transilvânia. Cara, eu estou com a febre da malária, mas eu não estou com malária. Ah, eu estou tomando o remédio da malária. Então, o remédio da malária, que trata a malária, quem está doente, em quem não tem a malária, se eu tomo remédio, ele me produz a malária. Cura pelos semelhantes. Caiu o mundo, caiu a história toda ali, ele desvendou um segredo para o universo e ele nesse momento faz uma grande compartilhar com a humanidade. Isso foi em 1790, ele demora seis anos, começa a experimentar outras substâncias para ele publicar o primeiro trabalho dele, que foi em 1796. E aí ele segue em 1810, ele publica a primeira edição do órgano e ele foi descobrindo, foi acrescentando, foi diluindo as substâncias, foi um para cem, descobre a sucursão, quantas sucursões, ele faz oito, faz doze, faz dez, faz cinquenta, faz cem. E aí vai, e o Hanima deixa um legado para a gente de muitos livros, de muitas experimentações de uma vida, né, e morre aos 88 anos com saúde em Paris. Bom, e o que isso tem a ver comigo? Isso tem muito a ver comigo. O Hanima não teve uma vida fácil. E ele, por ser muito inteligente, ele fazia parte de várias academias científicas, inclusive com Lavoisier, as academias, ele era um cientista, ele lia muito, ele estudava demais, né, e ele e ele tinha trabalhos científicos publicados e ele foi perseguido, muito perseguido, porque ele estava fora do mainstream, né, ele teve a casa dele queimada duas vezes. O Hanima, então, se você espera como pessoa que você vai ser totalmente, vamos dizer assim, aceito, reconhecido, fazendo homeopatia, não vai ser fácil, não espere isso, porque esse sistema que está aí fora, ele está baseado não numa compaixão de cura pelo sofrimento das pessoas. Esse sistema aí fora está baseado, ele é controlado pelas Big Pharma, onde rola bilhões e bilhões de dólares, muito dinheiro, né, e isso é uma mentalidade, um planejamento que foi feito lá em 1905, tá, nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabiam que em 1900 existiam 10 faculdades de medicina nos Estados Unidos que ensinavam homeopatia, 10 faculdades, existiam mais 10 mil médicos homeopatia nos Estados Unidos em 1900. Só que nessa época começou a ter a indústria do petróleo e veio os Rockefellers e veio e o Rockefeller financia um médico para fazer uma pesquisa nos Estados Unidos sozinho, ele fica não sei se três anos viajando nos Estados Unidos inteirinho, de faculdade em faculdade, ele fala o seguinte, olha, eu vou dar dinheiro para vocês, eu vou dar, acho que era um milhão de dólares para vocês, para a faculdade, só que vocês têm que tirar a homeopatia, parar de fazer esse negócio, e aí vai, vai indo, vai indo, né, e esse relatório mudou a história da medicina nos Estados Unidos e depois passa a influenciar o mundo todo, né, então, é, depois a homeopatia começou a ser ridicularizada, por quê? porque a homeopatia, isso é uma coisa interessante, atenção, a homeopatia é física, não é química, não é uma reação química onde duas substâncias reagem e produzem outras duas substâncias diferentes, né, não produz o sal e a água, não, não é, a homeopatia é física, porque a doença, eu pergunto, é química ou física? A doença é química, não, a doença é física, a doença é um estado vibracional, o que que é depressão? É um estado vibracional, o que que é ansiedade? O que que é o medo? O que que é o pânico? O que que é a endometriose? Ah, aí já pegou no corpo, ok, então, o que que acontece? Quando a doença atinge o corpo, ela já saiu do estado vibracional e atinge a matéria, e eu pergunto, qual a diferença entre matéria e energia? Segundo Hanneman, segundo Weissner, E igual a mc², a fórmula do século, energia é igual a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado, então, energia e matéria estão dos dois lados de uma equação, são iguais, mesma coisa, uma condensada, outra mais etéreo, então, baseado nisso, você pode fazer uma medicina científica, a homeopatia acrescentou a experimentação na medicina, porque até o Hanneman, não sei se vocês sabem que George Washington morreu depois da quarta sangria, essa é a medicina que existia na época, fazer sangria, menagogos, mercúrio para tratar sífilis, medicamentos muito agressivos que tinham muitos efeitos colaterais, e aí, a homeopatia, o Hanneman começou a fazer experimentação, anotava tudo, comparava, inventou o duplo cego, isso, muito, quantos anos, quase 100 anos antes do Claude Bernard, que é considerado o pai da experimentação, né, mas o Hanneman já fazia experimentação em 1790, então, trata a doença, trata as epidemias, faz curas incríveis com a homeopatia, porque a homeopatia tem base, a homeopatia que hoje é realizada, é a mesma de 200 e tantos anos atrás, porque está calcada numa lei universal, numa lei da humanidade, numa lei do corpo, uma lei biológica, né, que a doença é de dentro para fora, então, isso, além de lindo, é científico e é totalmente comprovado, né, a homeopatia, ela tem esse cinturão, né, de filosófico, de base científica, de experimentação, e é isso. Bom, como que depois eu fui aplicar a homeopatia na ginecologia, eu comecei a fazer, então, a obstetrícia e a ginecologia com essa visão, então, eu vi que tinha que mudar os hábitos da pessoa, a forma como ela dorme, o que que ela faz, se ela faz atividade física ou não, tinha que mudar a alimentação da pessoa, né, então, tinha que mudar a relação dela com as outras pessoas, tinha que mudar a relação dela com ela mesma, né, então, o tratamento das doenças femininas, então, vinha uma paciente com uma candidíase, né, aí ela falava, mas eu tenho uma candidíase, e o que que eu vou fazer com essa candidíase? Aí, eu já tomei fluconazol, já tomei, já passei um creme aqui, gino, não sei o que, melhorou, mas voltou, então, quando a pessoa faz um tratamento químico para combater uma doença que é algo físico, é vibracional, só tira o sintoma, é muito comum hoje mulheres terem candidíase de repetição, e aqui eu quero falar algo muito importante para vocês, algo muito importante, a doença tem uma linguagem, o sintoma tem uma mensagem, cada sintoma quer falar algo para o corpo daquela pessoa, quer trazer uma mudança de direção, o sintoma, a doença, ela vem como a amiga da pessoa, porque ela quer trazer a pessoa de volta, e aí, como é que fica? a pessoa ela alcança esse entendimento quando um médico ou uma médica vai fazer essa leitura do sintoma para ela, então, chegava uma hora a pessoa tinha candidíase de repetição e eu perguntava o que a sua doença quer falar para você, o que essa candidíase quer falar para você, qual a mensagem dessa sua endometriose? Por que você desenvolveu um mioma? O que que está por trás desse fato de você não conseguir engravidar mesmo tendo uma propedeutica normal? O útero está bom, os ovários estão funcionando, tudo está funcionando, mas a pessoa não engravida, não tem explicação. o que como você ouvir o seu corpo falar por que que a mulher tem um câncer no lado direito de mama e não do lado esquerdo e uma tem do lado esquerdo e não do lado direito. Tem uma mensagem, então você começa a ver que o corpo tem segredos, que essa arte de curar ela tem justamente segredos que estão ao nosso alcance. Isso que é bom, a gente consegue entender a linguagem da doença. Isso eu posso, se vocês quiserem, dar um curso para vocês de como entender a linguagem da doença. Cada doença tem uma linguagem, tem um porquê. Comecei a ver que no pré-natal existia muito medo, as mulheres vinham grávidas com medo, então eu comecei a trabalhar com medicamentos homeopáticos na gravidez, o que a gente chama de eugenia também, os franceses, e existia a medicação homeopática para a hora do parto, comecei a usar medicamentos homeopáticos na hora do parto, em alguns casos tinham muito bons resultados, comecei a estudar cada vez mais os medicamentos aplicados à saúde feminina, e depois eu fui complementando isso com outras práticas. O que mais me complementou no entendimento do que é a doença, da mensagem da doença, é a nova medicina germânica. A nova medicina germânica traz uma visão para a saúde feminina que é fenomenal, porque a nova medicina germânica estabelece uma ligação totalmente comprovada e vista em tomografia dos centros cerebrais relacionados com os focos cerebrais, relacionados com diversos órgãos e partes do corpo. então o colo do útero está ligado no cérebro ao coração. Então o útero é o coração emocional da mulher. E aí isso é maravilhoso você entender que uma emoção, uma ansiedade altera o comportamento da menstruação, aparece uma TPM numa mulher que está irritada, que está com dificuldade, você está numa pré-prova, você está com ansiedade, você tem mais cólica, menstruais, você não está bem no relacionamento afetivo, emocional ou sexual, o seu útero manifesta, você leva um susto, você está alguém da sua família doente, pai ou mãe doente, sua menstruação atrasa, né? Então, por exemplo, aqui estão fazendo uma pergunta, o que significa desgaste do osso do quadril com o fêmur do lado direito? Olha só, né? Que é a articulação coxa-femural lado direito. Então, tudo que é osso, presta atenção, tudo que é osso tem a ver com estrutura, e estrutura da segurança e firmeza, tem a ver com mesoderma, tá? Quando a gente estuda lá o feto, a gente vê endoderma, mesoderma e ectoderma. Esses três folhetos embrionários, todos os órgãos têm um, dois ou até os três tecidos, tá? Então, ossos é mesoderma, estrutura, né? É uma sensação de não ser boa o suficiente, Ana Lúcia, tá? Lado direito, se essa pessoa é desta, tem a ver com o masculino, com o relacionamento, tem a ver com o pai, né? Então, ela, e o que que é a coxa-femoral? A coxa-femoral é de onde inicia o movimento, o movimento inicia na pelve, isso é importante, por isso que a pelve é tão importante na questão da sexualidade, ela dá o direcionamento, o movimento da vida da pessoa, e a sexualidade, atenção, é aquilo que te tira de perto de papai e da mamãe, tá? Então, outra coisa que uma mulher pode ter como padrão, e você pode ajudar na questão dos medicamentos, a questão da menstruação, né? Menstruação, mulher que menstrua a cada 21 dias, o que significa isso? Significa que ela tá com tanta ebulição interna que isso precisa ser colocado pra fora, e pra ser colocado pra fora, precisa do sangue da menstruação que limpa a energia do fígado, então, pela medicina chinesa, a gente sabe que o fígado tá ligado com o útero e também com as emoções do coração, então, tem tanta coisa pra sair que não sai pela boca, que sai ou por corrimento, que é o mesmo muco do nariz, igualzinho, o muco do nariz e o muco vaginal, é o mesmo muco, se você olhar no microscópio, é a mesma coisa, e aí, isso é colocado pra fora. Muitas mulheres têm alteração de tireoides, ok? Se você, como médico, vai ficar simplesmente buscando um remédio pra tireoide, um remédio pra garganta, um remédio pra mama, isso, você vai estar medicando com homeopatia, mas com uma abordagem cartesiana, isso não vai ajudar a pessoa. O que ajuda os doentes, o que ajuda a pessoa é ela entender o porquê que ela ficou doente, por que que a menstruação dela está adiantando, ou por que que a menstruação dela, por que que ela tem uma síndrome de ovário policístico? Por que? Por que que ela não ovula? Então, quando essa mulher não ovula, algo está acontecendo dentro do feminino dela, na sexualidade dela, na paixão dela pela vida, é lá que a gente tem que ir. Então, o médico se torna aquela pessoa que vai sendo amiga, conselheira e vai poder ouvir e dar exemplo. Nesse momento, eu vou fazer o seguinte, como você poder fazer uma escolha como médico com a homeopatia e com a ginecologia obstetrícia, se for o caso, ou com a homeopatia, com a dermatologia, qualquer coisa, você pode sim ter uma medicina científica e você fazer algo bem feito. Vai receber crítica? Vai. Mas, você vai receber elogios, retorno dos pacientes. As pessoas estão cansadas de medicalização, as pessoas estão cansadas de tomar vacina, as pessoas estão cansadas de tudo isso, de química, as pessoas estão com resistência de tanto antibiótico que é colocado, as pessoas precisam mudar o tipo de água que bebe, uma pasta de dente sem flúor, água que não seja com cloro e flúor que venha da torneira, que isso tudo flúor desativa a sua pineal. Então, eu vou nesse momento abrir para perguntas dos alunos aqui da nossa live e também as perguntas aqui de quem está na live. Alguém que perguntou a respeito de tireoide. Tireoide ela é uma glândula que determina o seu metabolismo, mas ao mesmo tempo ela é uma glândula que te dá a energia para você agir rápido. Sabe quando eu já vi um vídeo na televisão que eles põem um monte de fruta assim e vem um monte de macaco e começa a pegar banana. Um pega um, um pega dois, um põe na boca. É essa pressa de você pegar o seu bocado, seja o alimento, seja a emoção. A tireoide ter a ver com isso é quando você não consegue fazer aquilo que você tem que fazer e você quer fazer mais, quer fazer mais. Por quê? Para agradar os outros. Uma pessoa que quer agradar os outros ela não está vivendo a vida dela. Então você pode sim trazer essa consciência para ela para que ela viva a vida dela. De novo, ainda abrindo aqui para mais perguntas, Matheus, Isabela, alguém tem alguma pergunta? Ah, está aqui. Qual a relação do mioma com o emocional da mulher? Muito bem. Então, o mioma ele tem a ver com uma emoção não resolvida. A emoção não resolvida ela fica guardada no corpo, ela fica a nível do fígado energético. E aí chega uma hora que o corpo concentra isso porque para não destruir um órgão básico, essencial para a vida que é o fígado, joga no útero que é um órgão que não é essencial. então, miomas tem a ver com frustração de relacionamento, com tristeza por mulheres que abortaram, tem a ver com raiva guardada do masculino, tem a ver com raiva do pai, tem a ver com abuso sexual na infância, são várias as possibilidades. Estão perguntando a mulher que não menstrua, a mulher que não menstrua, ela, algumas razões, a primeira, o corpo tem uma sabedoria, guarda isso, o corpo tem uma sabedoria. Uma mulher que amamenta, ela não menstrua por quê? Porque ela já está perdendo muita energia por cima, matéria, ela está perdendo sangue, leite, na medicina chinesa é vista como se fosse sangue. E ela vai sangrar por baixo? Não, daí ela vai ficar muito depauperada. então o corpo tem uma inteligência. A mulher para de menstruar quando ela amamenta, por exemplo. Uma mulher que está com muita baixa de energia, que cuida de todo mundo, que cuida de pai, de mãe, do vizinho, que quer ajudar todo mundo, aquela pessoa não tem tempo para ela, não tem energia, vive uma vida inteira cuidando dos outros. A mulher para de menstruar, ela desativa o feminino dela, ela desativa o relacionamento dos amorosos dela, porque ela vive para cuidar dos outros. E aí ela não menstrua. então ela desativa o feminino, e não tem energia para perder. Uma mulher com anemia, ela não tem energia para perder. Uma mulher que corre, que é fundista, que corre 10 quilômetros todo dia, ela para de menstruar. Por quê? Porque ela gasta tanta energia correndo que não vai perder energia pelo sangue. O corpo tem uma inteligência. então por trás de cada sintoma tem uma mensagem. Pedra no rim. Aliás, pedra na vesícula também. Hoje eu peguei um paciente que tinha um monte de pedra na vesícula. A pedra ou cálculo ela é a condensação também de emoções. Os cálculos vesicais da vesícula biliar tem muito a ver com com raiva guardada, com mágoa. Sabe aquela mágoa, a pessoa que você não conseguiu perdoar na sua infância? Aquela traição que você não conseguiu perdoar? Aquela pessoa que te enganou e roubou de você que você não conseguiu perdoar? Tudo isso vira cálculo na vesícula. O que é muito diferente dos cálculos no rim. Lógico, você tem que ver o pH da água que essa pessoa bebe, você tem que ver se a alimentação é ácida, o quanto que ela come de tomate, de farinha refinada, de açúcar, que são elementos ácidos, como que é o consumo dela de cálcio, como está o funcionamento do rim. Tem tudo isso junto, mas quando você pensa num cálculo no rim, tem um porquê. O corpo não faz. Ontem eu fiz um ultrassom meu. Está aqui. Até coloquei lá no meu Instagram o resultado. Exame dentro da normalidade. Eu tenho 62 anos. Eu tenho 39 anos como médico. E eu me cuido. Eu sou meu cartão de visitas. Hoje uma paciente falou assim, doutor, você me dá um, você me indica um cardiologista? Falei, como assim? Eu fui num cardiologista? Mas ele é assim, obeso, sabe? Com a camisa aberta assim, as banhas saindo para fora. É a mesma coisa que você ir num endócrino para emagrecer um endócrino e você ir gordão. Não tem autoridade. O cara é o cartão. Você é o seu cartão de visita. Então, vou falar para você aquilo que o Hipócrates falava médico noceteipson. E médico, cura-teipson. Você conheça-te a ti mesmo e cura-te a ti mesmo. Fala isso para os meus pacientes. Eu não curo ninguém. É você que se cura. Então, vocês, para ensinar o caminho das águas, para vocês ensinarem o caminho das pessoas a se curarem, vocês têm que se curar. Ter uma vida saudável. Você chegar lá, você chegar, imagina você, você chegar com 55 anos, gordo, tudo estruturado. Não dá. Não dá. Então, saúde é um composto entre várias variáveis. Eu trabalho com cinco variáveis. Mas é a parte alimentar, hábito de vida, práticas esportivas, emoções, e questões espirituais. Não dá para você dividir. Não dá para você fazer só alimentação. Não vai. Ah, vou cuidar só do emocional e comer tudo fora do padrão. Não vai, não funciona. Vai aparecer um cálculo. Então, um cálculo no rim, ele mostra que você está fazendo mais do que você devia fazer. Lado direito tem a ver com o pai. Lado esquerdo tem a ver com a mãe. Nos dois, tem a ver com a sua percepção da sua criança interna. você tem uma criança interna ferida e você quer fazer buscar afeto, carinho, reconhecimento, elogios, aprovação nos outros. E aí vem o cálculo para falar... Vou fazer um barulhinho melhor. Espera aí. Aí vem o cálculo e fala... Acorda! Acorda! Você não vai conseguir provar nada para ninguém. Como a miopatia liga com o câncer de mama? Beleza! Muito bem. De novo, toda doença tem uma função e todo sintoma tem uma mensagem. Qual é a mensagem daquele câncer de mama para aquela pessoa? Porque uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer de mama, no outro dia ela quer marcar a cirurgia para tirar. Quando você faz que é marcar a cirurgia para tirar você está negando o processo que o seu corpo fez. Seu corpo não faz nada aleatório. Tudo que acontece tem um porquê. Uma unha que fica escura, uma pele uníquia, qualquer coisa, tudo, uma diarreia, um vômito, uma insônia, uma blefarite, uma aftra na boca que nem essa aqui, está vendo? Tem um porquê. Eu fiz uma viagem, eu fiz uma imersão, a gente ficou em um lugar três dias, eu era o responsável por essa imersão, por esse treinamento, tinha ali 30 pessoas com quem eu estava trabalhando a parte emocional, as vivências, as constelações. Hoje eu sou médico constelador sistêmico, então eu junto tudo isso e aí cada vez mais, Mateus, cada vez mais eu tiro a força da intervenção medicamentosa. Homeopatia é uma ótima terapia, quando eu medico, eu medico com homeopatia, mas eu tenho dado meditações em vez de medicação. Gostei desse jogo, muitas palavras. aonde as pessoas vão tomar consciência, então o câncer de mama ele tem uma função, ele não aparece por acaso, ele não aparece por acaso naquela idade, uma mulher com 30 anos é diferente de um câncer de mama uma mulher com 55, porque a alteração do estrógeno, não sei o que, isso não é a causa, isso é o veículo, isso é o como, não é o porquê. Como acontece isso, então a gente não parte da alteração do processo patológico propriamente dito, o processo patológico você explica é o como, mas não o porquê. Ah, acontece uma degeneração nos neutróficos, acontece uma na esclerose lateral neutrófica, acontece uma degeneração da camada de mielina no neurônio. Ok, tá, e daí, por quê? Por quê? Então, o câncer ele é uma doença autoimune, é a pessoa se matando, assim como a esclerose lateral neutrófica, ela é autoimune, o próprio corpo vai degenerando a camada de mielina que demorou seis anos para fazer, de um ano até cinco anos, seis anos. Aliás, você já vira a moleira de uma criança, fecha com seis anos, por quê? Porque é o tempo que se desenvolve o sistema imunológico. o sistema imunológico leva seis anos para se desenvolver, é um período que a criança não deve receber muitas vacinas, porque a vacina trinca, ela impede que a pessoa desenvolva o reconhecimento do que é bom, do que é ruim, do que é dela e o que não é dela, e basicamente o sistema imunológico faz isso, ele reconhece o que é seu, o que é próprio e o que não é seu, o que é do outro, e o que é de fora eu vou destruir, o que é seu ele não vai destruir, então, e a gente pode com a neopatia e minimizar os efeitos deletérios de uma vacinação. Câncer de mama, primeiro entender o porquê essa mulher, o mais importante, como que ela ficou doente, porquê que ela ficou doente, o que foi? Ah, problema com os filhos, morreu um filho e ela não aceitou a morte daquele filho, dois anos depois ela desenvolve um câncer de mama. Ah, então vamos lá, vamos trabalhar essa questão emocional, esse luto não realizado, porque se ela resolver esse luto, a doença cumpre uma função. Atenção, vou falar uma coisa muito importante, toda pessoa com câncer não está vivendo, ela não tem vida e se com o câncer ela volta a viver, ela acorda para a vida, o câncer cumpriu a função dela, da doença. Então, o câncer traz a pessoa de volta para a vida. A doença traz a pessoa de volta para ela mesma. então, uma doença hoje, mulher que não tem filhos, infertilidade. Infertilidade é do casal, nunca é da mulher, tá? Atenção, infertilidade é do casal, tá? Estava conversando isso com uma pessoa, assim, são quatro irmãos, um não tem filho, um homem, o outro é homossexual, a outra irmã dela teve teve endometriose, não tem filhos, três, ninguém tem filho. É o fim da família, a família termina ali, porque não teve a relação de amor com mãe, com pai, não cumpriu a sua função. É uma família que vai esgotando o amor. São pessoas que estão no infantil, criança não engravida. Então, o que a gente faz no tratamento? Traz a pessoa para o mundo adulto. Isso é um processo que demora dois anos, três anos. Tem um livro que eu recomendo para vocês lerem, deixa eu ver se eu acho ele aqui, peraí. Eu vou falar para vocês procurarem. O livro é Você Pode Curar a Sua Vida. Foi feito por uma mulher que teve um câncer de vagina, um câncer inoperável e ela e ela vai fazer uma meditação e ela cura a emoção. Ela descobre que ela tinha sofrido uma violência sexual com cinco anos e ela é levada a dizer sim aquilo em vez de ficar culpando ou criminalizando aquele homem e ela ama aquele homem e ela perdoa aquele homem e quando ela perdoa ela abre mão de todo ressentimento toda mágoa que ela não tinha consciência mas o corpo dela tinha a alma dela tinha então se você passou por uma situação de complicado e difícil sexualmente tanto homens como mulheres na sua infância e você não se lembra a tua alma se lembra e tua memória celular traz isso se você teve uma dificuldade no parto entendi recentemente uma pessoa que teve um problema de tireoide câncer de tireoide ela nasceu com três circulares de cordão ela queria se matar na hora do parto ela não queria a vida três circulares de cordão é isso que a gente precisa curar conectar a pessoa com a vida então a doença traz você de volta pra você então o câncer traz a pessoa de volta pra vida pra pessoa acordar e a nossa função como médico ok depois você tem que fazer todo é toda uma abordagem quando operar se operar se operar quando operar depois da consciência recentemente um ano passado em agosto eu fui procurada uma paciente antiga já teve parte comigo mais de 25 anos atrás ela volta com uma biópsia de tireoide com uma lesão cancerosa inicial pré-cancerosa ela estava com chamas 5 no exame já com alteração ela falou estou com a cirurgia marcada hoje era terça-feira segunda-feira que vem o que eu falei pra ela o que eu falei pra ela Isabela que ela tinha que buscar outras formas de cura provavelmente e curar o que está dentro porque só a operação não vai ser curativa mas eu falei pra ela não opera eu fui o único que falou pra ela não opera e aí a família dela não, você é louca você vai confiar nesse cara tem que operar tem que arrancar louca como se tirar a doente se tirar a ponta do iceberg resolve o iceberg se você tira a ponta do iceberg o iceberg sobe existe um negócio de homeopatia que você precisa saber que chama metástase mórbida metástase mórbida você está com uma amidalite você toma um antibiótico você aparece com uma crise asmática três dias depois aí melhora a crise asmática aparece o eczema você passa o corticórdio do pé sobe o eczema volta a crise asmática a doença é como se fosse uma panela de pressão que tem válvulas você tampa uma válvula e sai do outro metástase mórbida então se você não resolve o conflito do câncer de tireoide e você arranca a tireoide sem olhar para o conflito vai aparecer em outro lugar porra por que não o corpo tem uma sabedoria a sabedoria do corpo ela é ela é completa o nosso corpo funciona com espírito alma e matéria tudo junto não dá para separar agora você quer tratar só o corpo cirurgicamente eu falei tudo bem pode ser que precise de uma cirurgia pode ser e falei para ela me dá dois meses e a gente fez uma constelação num evento e apareceu foi muito louca linda a constelação dela porque foi surgindo a doença ela coloquei coloquei ela tireoide representantes para as doenças depois entrou a mãe dela em pé assim ela pequenininha olhando para a mãe não queria orar para a mãe porque a mãe dela tinha perdido uma filha com a idade de dois anos logo no começo quando ela engravidou dela então ela engravida em luto e ela é gestada em luto e ela nasce para substituir o lugar da irmã meu que vida que raiva e a mãe assim então muita muita coisa guardada de uma situação dessa e quando estava acontecendo a constelação nesse lugar a nossa filha entra e ela tinha assim mais de 30 pessoas enrodadas assim e tal ela entra ela vem e senta no chão nos pés da representante da mãe cara aquilo foi tão tão lindo eu falo assim cara constelação é demais se você quiser fazer não acontece não pode acontecer e ali ali ela entende mais uma vez olha a sua irmã a irmã que tinha morrido aparece e ela conversa com a irmã que tinha morrido e depois ela fala para a mãe mamãe eu sou devolve para a mãe a história da mãe devolve devolve eu não vou não vou ser por duas ela é super responsável não vou valer por duas não vou ser certinha não vou e aí foi começo de dezembro mês passado nova propedeutica tudo normal tiroide normalizada isso é você fazer um tratamento é levar a pessoa a ter consciência de que o que causa a doença atenção o que causa a doença é você não aceitar o que aconteceu é você lutar contra a realidade contra os fatos contra o passado então no caso da da Louise Ray não aceitou a alma dela não aceitou a violência a experiência sexual precoce vamos chamar disso se é um abuso ou não é a percepção da pessoa às vezes um olhar pode ser um abuso então é a pessoa a mulher ou o homem que percebe como abuso não está no fato em si mas então vou chamar de experiência sexual precoce então quando ela diz sim para aquilo tudo bem aconteceu eu por alguma maneira de alguma forma eu atraí isso eu estava precisando disso eu não sei porque que eu atraí isso um câncer de fundo vaginal que pegava de toda a região que teria que fazer uma retirada da vagina de útero de ovário de tudo desaparece e essa mulher se torna uma defensor uma das maiores defensoras do autoconhecimento e mostra e fala como que a pessoa pode ela mesma curar a vida claro tem casos que precisam de medicamento e eu medico quando pessoas hoje no meu consultório eu medico sim às vezes até com alopatia sim mas sempre avisando você pode curar a sua vida é você que vai curar eu vou te mostrar o caminho você tem que fazer hoje hoje eu consultei uma mulher que tinha uma dificuldade com o filho dela ela tem dois filhos filho mais novo aí eu falei mas de onde vem essa dificuldade essa dificuldade é antiga nasceu na gestação como assim eu descobri uma sífilis enquanto estava grávida e ele nasceu com sífilis e teve que ficar no hospital três meses fez tratamento e essa criança não comia com boca não aceitava nada tinha que receber alimento pela veia parenteral um monte de coisa até sete anos essa criança não comia e quando logo depois do parto dele eu me separei do pai dele e ele não se está bem com o pai você começa a ver que tem um monte de coisa relacionamento dela o casamento já não estava bem acontece essa sífilis que o marido traz para ela e ela aí eu falei como que você vai normalizar um negócio desse vendo o que este filho significa para ela e na hora que ela põe as peças da constelação com bonecos ela coloca o filho dela ali eu vi o que o filho significava eu falei olha esse filho é natural que ele tenha raiva de você ele tem muita raiva de mim ele não quer mais me ver ele brigou comigo não fala mais comigo olha a situação aqui está vendo isso aqui ela foi tomando consciência e é isso que nós temos que fazer pode ser com medicamento sim pode ser com uma fala sim estão perguntando aqui endometriose tem cura se câncer tem cura endometriose não vai ter acabei de falar a Luísa Rey mostra que você pode curar sua vida claro vai depender de um monte de coisa do que você quer a pergunta que o Hipócrates fazia você sabe qual que é a pergunta Matheus que o Hipócrates fazia ele falava assim o paciente ah mas assim você está disposto a deixar de lado aquilo que te fez ficar doente se você não for deixar se você for continuar fazendo é a mesma coisa olha eu quero eu estou multiplicando dois por cinco e eu tenho dez cara o resultado é dez depois eu faço de novo multiplicação dois por cinco dá dez que coisa eu não consigo sair do dez aí você fala assim por que você não troca o dois por quatro ah tá bom então quatro nossa deu vinte agora é você mudou alguma coisa o resultado é diferente então para você aquela doença é fruto de tudo que você fez a endometriose é fruto da vida das emoções de tudo que você lidou tem que mudar não estou disposta a mudar quero fazer cirurgia arrancar não quero mudar nada tudo bem é uma possibilidade mas a pessoa tem que estar disposta a querer mudar alguma coisa tá pergunta aqui depressão infantil depressão infantil aliás muito comum hoje 35% das crianças hoje são alérgicas mais de 50% tem sobrepeso muitas estão dependentes de tela dependência química de crianças já de um meio dois meses já está ali mãe e pai no restaurante estão na tela então tudo isso causa transtornos mentais é a droga que resolve no momento que depois fica caro então quando olha atenção falar a origem da depressão infantil uma possibilidade tá lógico isso não é absoluto quando uma criança existe para trazer felicidade para uma mulher adulta ela sofre um conflito existencial profundo quando um casal engravida porque está se separando e engravida para continuar junto de uma maneira totalmente subconsciente essa criança vai ter depressão porque ela está sendo usada por dois adultos que não conseguem se entender ela está sendo usada uma mulher que engravida solteira para casar para sair de casa esse filho pode ter depressão lá na frente porque ele foi usado por essa mãe que não tinha coragem de falar para ela eu não quero eu quero sair de casa vou morar sozinha não ela só sai casando e ela engravida então assim a depressão infantil é fruto de crianças que tem alguma função no mundo adulto e isso você pode medicar mas você vai ter que ter um olhar mais amplo ter um olhar mais amplo o que vocês querem mais? o que vocês querem mais? acho que está bom, né? foi muito bom viu doutora Dailton muito obrigada pela colaboração pelos depoimentos foi tudo muito bom ah, que bom fico feliz de de poder trazer algo para vocês aí a Lívia agradecendo Giovana muito obrigado Giovana que legal e e quando vocês quiserem uma outra viu Matheus você me dá um alô aí no segundo semestre a gente faz uma outra tá sim podemos fazer uma live da influência das emoções das doenças o que vocês acham? como? influência das emoções como fator causal das doenças sim seria muito legal sim bem legal ok então está bom muito obrigada vamos finalizando boa noite boa noite para vocês boa noite até a próxima obrigado pelo convite a gente que agradece e obrigado a vocês aqui que me assistiram no Instagram um abraço para todos vocês deixe as suas perguntas aí nos comentários tá e quem não me segue ainda vai lá e me segue está ótimo inspirador eu quero rever na gravação falou Monique vai lá rever tchau